Eram três cruzes De pedra no meio Na estrada de pedra Era uma marca de sangue Na estrada coberta de sangue Longe o grito escapa do chão E corre pelo ar Cabe viver a margem do sol Dentro da escuridão E os bandoleiros Descem a serra Para o mar Viva Maria Viva Zapata Viva Fogueira Viva o sol Viva Zapata Viva Maria Viva o incêndio Viva o sol Era uma chaga aberta no meio Na estrada deserta Era uma canção de pedra No meio da estrada de pedra Longe o grito escapa do chão E corre pelo ar E corre pelo ar E corre pelo ar Cabe viver a margem do sol Dentro da escura do chão Dentro da escuridão Dentro da escuridão E os bandoleiros E os bandoleiros Descem a serra Para o mar Viva Zapata Viva Maria Viva Fogueira Viva o sol Viva Maria Viva Zapata Viva o incêndio Viva o sol 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 Viva Maria, viva a sapata Viva a fogueira, viva o sol Era uma chaga aberta no meio da estrada deserta Era uma canção de pedra no meio da estrada de pedra Longe o grito escapa do chão e corre pelo ar Cabe viver a margem do sol dentro da escuridão E os bandoleiros descem a serra para o mar Viva a sapata, viva a Maria, viva a fogueira, viva o sol Viva Maria, viva a sapata, viva o incêndio, viva o sol Viva a sapata. Ah, 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 ah... Ah, 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 ah...